Paulínia, 2021. As opções a seguir apresentam exemplos de dispositivos que podem ser indicados para o controle mecânico da placa bacteriana pelos pacientes. Há exceção de uma, a Sinale. Então uma questão bem tranquila que trata sobre dispositivo para controle mecânico da placa, ou seja, quais métodos são entregados para remover a placa bacteriana. Mas, anunciado é uma palavrinha hiperimportante, exceção. Escova dental, fio dental, waterpik, que é o irrigador dental, escova, uni ou bitufo, são dispositivos mecânicos na desorganização da placa e sua remoção. O palito serve para qualquer outro fim, menos como dispositivo de remoção de placa. Nossa obrigação como dentista, técnico ou auxiliar, divulgar, educar, conscientizar os pacientes sobre a sua não utilização e os malefícios do seu uso. Alternativa correta? Alternativa D. Palito de dente. ? Tchau, tchau Tchau, tchau